Para quem gosta de metáforas, utilizando termos do futebol, a reforma da Previdência lembra partidas só na base da retranca, sem gols e com o tempo prestes a esgotar a espera do apito final. Claro que foi dado um passo importante, com ares de que vai dar bola na rede, pois a Câmara dos Deputados, ciente de seu dever, cumpriu a missão. Na última quinta-feira, o presidente Rodrigo Maia, um craque nesse episódio, passou o texto da reforma para o Senado, que foi recebido por Davi Alcolumbre, que fez a leitura oficializando o início da tramitação. Haja coração! Se não foi um cenário ideal ou uma solução econômica irretocável, aconteceu o possível. Olho no olho, que todos os senadores, sobretudo os goianos, possam entender o que urge ser resolvido. Desatar esse nó para crescer e gerar empregos não é uma opção, é uma necessidade. Estamos confiantes. Desatar esse nó para crescer e gerar empregos não é uma necessidade. Desatar esse nó para crescer. Desatar esse nó para crescer e gerar empregos não é uma necessidade.